Mensagem urgente dos seus guias. Vamos ver o que os seus guias querem te dizer? Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Você que pediu aí uma resposta dos seus guias, vamos ver qual é a resposta que ele está trazendo para você aqui hoje. Opção número 1, o cristal amarelo. Opção número 2, o cristal vermelho. Para você que escolheu o cristal amarelo, os seus guias falam para você prestar atenção nos sinais que ele te dá, tá? Fala que ele está tomando conta de você, mas deixe que você preste mais atenção nos sinais. Siga a sua intuição em determinadas situações. Opção número 2, o cristal vermelho. Mensagem dos seus guias para você. Está chegando a hora de você receber tudo aquilo que é seu por direito. Seus guias falam que vão te surpreender aí logo, logo. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. O WhatsApp é o 2198-655-6776.